Gente, bom dia. Fazendo o tour pela minha casa, eu não vou filmar o quarto, meu filho tá dormindo, tá? Não fazendo o tour. Ó, meu quarto me encheu assim, a cama, eu pago um salzinho, já acabei de me acordar, furar o espintinho, dou roupa com ração, aí minha cama me encheu assim, dá uma arrumar na cama, passar por aqui na casa, aí já arrumei a piteadinha ontem, aqui tem uns cobertos que me lavem, umas roupas, aqui minha estenda, eu tenho que tirar a poeira, aqui meu sapato, minha sapateira, minha terezão, ó, e meu guarda-roupa, e eu venho tirando o meu filho, depois eu vou usar o pauzinho aqui no quarto, eu vou aqui do, depois tem que comprar a minha lixerinha, tem que comprar uma minha filha dizendo que vai tudo bem, vai formar o meu quarto também. Aí aqui esse colchão é meu, pra conseguir a visita, porque a gente põe lá, não vai discutir lá quando a gente deixa no corredor, a gente põe esse caidinho pra ficar subindo pra, as coisas pra alcançar, minha palha de passar, minha palha de passar roupa, a palha de que eu tenho aqui, que eu também não abri, não abri, não abri, aqui não olha não, meu, meu banheiro, falta colocar o espelho lá, e eu vou lá pra, ó, falta colocar o vidro aí, ainda, e esse livro aqui é do meu filho, que é, botar, dar pra escola, que terminou esse ano já, e ele tem que ter, devolver pra escola, e aqui tá meu sofá, aqui tá roupa dele que ele colocou aqui, tá, não tá jogada lá, ele colocou aqui, ele vai colocar lá no quarto, outro carro aqui em cima, aqui meu sofá, pegando a marinha no meu sofá, a mesa, a bolsa pra me lavar, meu figone peronte, meus temperos, aqui depois já, agora ele tá funcionando, eu pego a tomada, meu vinificador, minha sanduicheira, meu condo rosado, e a Alane, minha filha, alguém ontem botou as coisas pra cá, diferente, colocou, os enfeites aqui, minha geradilha, minha fruteira, minha banana, e eu pedi, é, banana e cebola, só que tem, tapou bem no fruteto, só que mais de fruta, que eu enchei, aí a minha filha, deu essa, negócio de, de coisa, de jardim, aquela, sacola do supermercado, subiu aquela lâmpada, do, do quarto do meu filho, e aí aquela bagunça, que tava aqui, sumiu, aí sumiu aquela bagunça, que tava aqui, que tinha a fruteira, a gente tirou o banco também daqui, e tirou a fruteira daqui, aí ficou mais espaço agora, aí a minha filha, deu o fim na fruteira, e o banco tá aqui fora, aí tá essa bagunça aqui, pra me arrumar ainda, que é, que eu venho aqui, que eu vou jogar fora, que é que não é, e tá essa bagunça, esse, esse coberto, esse, esse colchão, que eu vou jogar fora, aqui tá roupa, me lavar, roupa suja, roupa suja, me lavar, o sapato do meu filho, pene, que acha, pra me lavar, e o banco aqui, e aí tá essa bagunça aqui, ó, eu tenho que ver, que é pra me jogar fora, que é que não é, aqui é muito material, tem que mexer, não, as casas bonitinhas, aí quando, monto a cama, sobou essas, caixas aqui, ó, tanto de caixa, de papelão, que é, para levar o lixo, a mesinha do Raquel, que tá lá, mentira de monta, pra jogar fora, aqui tem que liso, pra jogar fora, mentira, cadeira, e já fica ali, e tá assim, aí quando o lixo, passar a mãe, eu coloquei essa bagunça, pra ele levar, aí coloquei, as pintinhas aqui, ó, deixa eu ver as pintinhas aqui, aí, aí abre o flor, olha, linda, 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 flor, flor branca, ó, essa daqui é mais, ó, essa daqui, hum, linda, né, ó, meu pezinho de pimenta, minhas plantas, tá tudo, os peixes de alfome, pé de tomate, quando tá bonito, não vai depois, é, pronto, mais bonito assim, tomate, nação, pé de, coisa, planta, de coisa, não esqueço não, ó, vamos pegar, pra cá, se não tá bonito, vou deixar, pôr pra cá, só as pimentinhas, pra pimentir, as pimentinhas, as pimentinhas, que eu ganhei, ganhei um pimentinho novo, agora tem nove, esses coque, o pé de, pé de abóbio, e comi um foi pra pouco, então, eu faço isso aqui, o cacão, que é, por causa do lado, de montar, queimar, já na porta, aqui, ganhei esse pimentinho aqui, ó, o pé de abóbio, 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 e o pé de abóbio,